Hoje eu vou falar sobre esse produto aqui, com esse formato inusitado, né? É um colírio japonês e eu sempre mostro ele no meu Instagram e você estava muito curioso pra saber, então vem, 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 vem! É isso mesmo, você que acompanha o meu Instagram já sabe, né? Arroba Gustavo Sabe, é só seguir lá, eu sempre compartilho antes as coisas que chegam e depois as coisas que vocês ficam mais curiosos eu costumo fazer a resenha aqui no canal. Então hoje eu vou sair um pouco desse tema de skincare e falar um pouco sobre cuidados com os olhos, porque os olhos também fazem parte da nossa cara, nosso rosto, nossos cuidados pessoais. Lembrando que antes de você correr atrás de comprar esse colírio, conversa com seu oftalmologista, mostra a fórmula pra ele, mostra os ingredientes pra ver se não vai ter nenhum problema pra você usar. É um produto que não tem no mercado nacional ainda, mas a Roto me mandou uma mensagem, foram muito legais, falando que eles têm intenção de trazer o produto pro Brasil, então logo logo deve chegar aqui no país também. Curiosidade sobre o produto, ele vem nessa embalagem, que já tem um design legal, né? Um formato especial. Embalagem com 12ml, e aí você tira, pinga, duas gotinhas aqui, duas gotinhas aqui. Nas informações do fabricante ele fala duas a três gotinhas em cada olho. Mas o que que faz desse colírio tão especial? Primeiro que ele tem quatro vitaminas e aminoácidos que são essenciais aí pro seu olho. Por exemplo, vitamina B6, vitamina E, tem K, que acho que é potássio, e Na, que eu vou falar sobre esses ingredientes mais pra frente e o que cada um deles pode trazer de benefícios aí pros seus olhos. Mas antes eu quero falar um pouco sobre a empresa. A Roto é uma empresa japonesa, né, que tá no mercado nacional já há algum tempo, trouxe alguns produtos pra cá, como Radalabo, Lip Ice e mais alguns outros. Tem intenção de trazer mais produtos pro Brasil, mas no Japão é uma fabricante muito forte, assim, de produtos ligados à saúde, à skin care, e é o número um quando se fala de colírios no Japão. Então, seria muito legal que esses colírios viessem pro nosso mercado, porque eles são muito diferentes daquilo que a gente encontra por aqui. Pra começar, quando você compra, ele vem nessa caixinha, aqui as vitaminas todas que eu falei, e aqui você tem o nível de frescor, digamos assim, que esse daqui é o nível 3, ó. Mas ele vai até o nível 5. O que que é isso? Isso é a refrescância que dá quando você usa o colírio. Então, por exemplo, o nível 3 seria o mediano. Então, quando você pinga nos seus olhos, ele arde um pouquinho, assim, ele dá a impressão que arde um pouquinho, mas eu vou falar mais sobre isso mais pra frente também. Vou falar um pouco mais sobre a Roto, que é a fabricante. A Mentolato era uma empresa americana que começou fabricando produtos pra banho, sabonetes, e aí, em 1988, a Roto Pharmaceuticals, do Japão, comprou essa empresa americana e formou o que hoje a gente conhece como Roto Mentolato. Então, essa é uma empresa líder no mercado de colírios hoje em dia. Ela é segundo lugar em produtos pra saúde no Japão e terceiro lugar mundial na produção de protetores labiais. Todo esse histórico da empresa tem no site oficial do Brasil e as outras informações eu retirei no site oficial da empresa no Japão. E lá, eu pesquisei, gente, eles têm muitas marcas. Não só Radalab e Lip Eyes, como eu falei aqui, mas Obagi também é deles, Sunplay, Skin Aqua, que é aquele protetor solar que é um dos meus favoritos, Obagi, que é aquela vitamina C famosa, outra vitamina C famosa também é a linha Melano CC, que tem resenha aqui no canal, vou deixar o card aqui pra você assistir também. Agora, um pouco mais sobre o colírio. O nome desse colírio é Roto Vita 40 Alpha. E aí, ele tem quatro aminoácidos e vitaminas, como eu falei aqui. Então, eu vou falar pra que serve cada um deles. Vitamina E, que melhora a circulação sanguínea e melhora a aparência da fadiga ocular. Vitamina B6, que age no metabolismo das células oculares, melhorando essa questão do olhar de cara de cansaço, aquele olhar cansado. Sulfato de chondroitina e sódio, que ajudam na proteção da superfície córnea e prevenção de doenças oculares. E também o potássio, que ajuda na absorção de oxigênio. Ele também promete melhorar a visão, o olhar embaçado, borrado, algumas coisas causadas pela conjuntivite, doenças oculares, coceira, aquele desconforto que às vezes você usa também quando está usando lente de contato, ele promete ajudar a melhorar isso. E também a vermelhidão. A recomendação é usar duas a três gotas em cada olho. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de uso do produto. Porque assim, sinceramente, eu nunca tinha usado nenhum coleiro desse tipo. É realmente um produto muito diferente desses que a gente está acostumado no Brasil. Aqui no Brasil, às vezes você encontra lá na farmácia, aquele coleiro que melhora a questão dos vazinhos, né? Então essa parte aqui que às vezes está avermelhada, fica mais branca e tudo. Isso você encontra aqui. Agora, um que tenha tantos benefícios como eu li, em um produto só, é realmente um produto muito inovador para a gente que não está acostumado. As primeiras vezes que você usa, que você pinga, ele dá realmente uma leve ardência. Então você pinga, e aí não é que arde, é que, por exemplo, dá uma refrescância muito forte. E o nível desse é 3, como eu falei. Então, quando você pinga, você mantém o olho fechado por alguns segundos. Porque se você tentar abrir, que vai arder. Mas depois desses 30 segundos, isso passa. E aí, quando você abre, é uma coisa impressionante. Porque, principalmente nessa hora que você está muito cansado. Então, a gente fica o dia inteiro na frente de celular, computador, de uma tela. A gente chega em casa, o que a gente faz? A gente vai assistir uma TV, vai ler um livro. Então, às vezes você chega em casa com o olho muito cansado. Eu não sei se aconteceu isso já com você, mas às vezes eu vou ver um filme à noite, por exemplo, que eu fiquei o dia inteiro no computador, e aí a dificuldade para ler a legenda e tudo, e eu não uso óculos nada. É só uma questão de fadiga mesmo do olho. Então, nessa hora, quando você, principalmente nessa hora, quando você pinga esse colírio, eu sinto uma diferença muito grande. Parece que abre a visão. E assim, a questão da coceira, eu também concordo. Eu acho que melhora. Prevenção de doença, gente. Eu acho que não dá para falar, porque como que eu vou saber se eu ia ou não ter, ou se eu estou ou não, estaria ou não exposto a algum tipo de doença. Então, enfim, se o fabricante está falando, ele deve ter teste e argumento para provar que sim. Eu costumo acreditar em quem fabrica, está tudo certo, mas realmente não é algo que eu posso prometer, nem falar aqui sobre a minha experiência. O que eu posso falar é que sim, quando você pinga, ele é um pouco incômodo, mas assim que passa esse efeito, que alguns segundos depois, abre assim o negócio, eu não sei explicar. E ele realmente deixa essa parte que é branquinha, mais branquinha do olho, então ele ajuda aí com essa questão da circulação, e eu notei isso. Eu senti que melhora a visão, você fica mais disposto para ler ou fazer qualquer atividade que exija mais da sua visão, como ver um filme legendado, como ler um livro depois de um dia cansado, e coisas desse tipo. O fato dele ter essas vitaminas, eu acho muito interessante, porque para mim, escolheram o skincare do olho. E eu achei muito legal, fiquei muito feliz que a empresa tenha intenção de trazer eles para o Brasil, porque eu acho que é um produto revolucionário, a gente não tem nada parecido aqui, e eu acho que vai ser muito interessante ter esse produto disponível, de maneira mais fácil de comprar, de um jeito mais assim, que você consiga encontrar em qualquer farmácia, ou mesmo online. Então, é um produto que, desde que eu comecei a usar, que foi mais ou menos no começo desse ano, eu não fico sem, e ele também dura bastante, porque eu não uso ele todo dia, então ele tem, ó, ele ainda tem bastante produto aí, vem 12 ml nessa embalagem, você tira a tampa, pinga um, dois, um, dois, às vezes eu pingo uma só em cada, e já resolve também. Como a gente não está acostumado, então eu acho legal começar devagar, tá? Inclusive, se você tem medo dessa coisa de arder, pega um com nível 1, por exemplo, né? Não vai fazer igual eu, que já peguei o 3. E tem até o 5 ainda, né? Do mesmo fabricante também, tem um que é muito parecido com esse, a embalagem, só que tem um Z aqui, não sei se você já viu por aí. Então eu achei que melhora, assim, essa questão da vista embaçada, da vista mais borrada, eu achei que ele ajuda mesmo nisso, eu sinto, a questão da fadiga também, eu senti melhora, o olhar cansado, também senti essa diferença, ah, mas você sente isso imediatamente? Não, gente, tipo assim, a primeira vez que eu usei, eu fiquei meio assim, que deu, né? Falei, nossa, calma aí, mas eu já sabia também. Segunda, terceira vez, comecei a sentir um pouco melhor, e agora, eu procuro ele na hora certa, não é que eu uso todo dia também, tipo assim, sabe? Eu vou, nessa hora que eu tô, que eu sinto que o olhar tá cansado, que eu tô com essa fadiga, e que daí eu vou lá e pingo, aí eu noto a diferença. Não adianta você tá lá disposto, seu olho não tá borrado, não tem nada de ruim, você vai lá e pinga, claro que você não vai notar a diferença. Outra diferença que eu notei foi a questão dos vasos, os vazinhos também, os vermelhinhos, assim, eu acho que essa parte branca do olho realmente fica mais branca ali, depois de uns segundos que você passa. Essa ardência, pra te falar a verdade, é uma coisa que você se acostuma muito rápido, eu já me acostumei, eu pingo ali, eu sei que eu vou ter que ficar alguns segundos com o olho fechado, se não abrir, não arde. só arde se você abrir antes desse segundo, que ele tem que agir, digamos assim. Também eu sinto o olho mais refrescante, parece que o seu olho chupou um house, uma bala, colocou uma menta, não sei, você sente realmente, ele dá uma... Ó, a frequência que eu tenho usado ele, mais ou menos, pra você ter uma ideia, duas a três vezes por semana. Não sinto necessidade de usar mais do que isso, você pode usar todo dia sem problema, mas assim, eu não acho que precisa, e outra, por exemplo, o fato de você ter que ficar ali um pouco, né, parado, até você conseguir abrir o olho, numa situação de pressa, você precisa sair de casa logo, você tá atrasado, não é nada conveniente, você parar, tem que ficar parado ali, né, então é uma coisa pra usar com calma também, com calma e cautela, tá, tipo, você deixa isso na gaveta do seu trabalho, ou então você leva na sua bolsa, você usa com calma, na hora que você for usar, tem que ter um... com um certo tempo, sabe, você tem que dar um respiro ali, que é até uma hora legal pra você dar um pause aí, né, nessa coisa frenética de trabalho, de gravação, no meu caso, né, de trabalhar em casa também, que às vezes é necessário, então, é um jeito muito gostoso de você relaxar essa parte do olho, eu também achei que melhora a questão de cocer, às vezes você acorda com o olho coçando assim, com vontade de coçar, eu achei que ele melhora isso também, com relação a pálpebras eu não sei, porque às vezes me dá algum tipo de alergia na pálpebra, dependendo do produto que eu passo, a minha pálpebra é muito sensível, aí eu já não sei, esse benefício eu não notei, mas todos esses benefícios, gente, pelo que eu vi no site do fabricante, eles têm alguns parênteses, então, por exemplo, é a questão da piscina, aquela hora que você está nadando, e você sai da piscina, e aí o suor cai no seu olho, e daí arde, esse tipo de doença ou situação que isso pode causar, é nessa questão que ele ajuda, então fica aí bem claro, que não é nada milagroso, é apenas um colírio, com uma sensação muito refrescante, muito gostoso de usar, e que eu adoro, eu não fico sem, então, essas são as minhas impressões, desse que é o Roto Vita 40 Alpha, esse colírio da Roto Mentolato, espero que chegue logo no mercado nacional, não esquece de me seguir no Instagram, porque lá eu tenho várias novidades, várias coisas, tem alguém que você saiba que pode gostar desse vídeo, alguém que procura um colírio, assim que seja, que tenha um pouco de tratamento, que tenha esses benefícios das vitaminas, manda esse vídeo para a pessoa, manda pelo WhatsApp, copia o link e cola para a pessoa, para ela conhecer esse produto, pelo menos começar a saber mais, sobre esse tipo de colírio, espero que essas informações todas, gente, que eu pesquisei, eu traduzi o site do japonês, fiz aqui 3, 4 páginas de resenha, para trazer o melhor, as melhores informações para você, sobre esse produto, porque é um produto que me fez, me despertou muita curiosidade, espero que tenha gostado do vídeo, um abração, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho